Você que tem um pé de maracujá aí na sua horta, é você que tem uma planta de maracujá aí na sua horta, se você descer agora no seu quintal, colher 5 folhas de maracujá, fazer um picadinho dessas folhas e colocar em uma xícara de água quente, você vai pegar água fervendo, vai colocar as folhas picadinhas na xícara, botar a água fervendo em cima dessas folhas e vai fazer um chá. Deixa eu melhorar esse chá que eu acabei de falar para você. Você vai colocar as folhas picadinhas do maracujá e vai colocar mais uma colher de sopa de camomila. E aí sim, você vai agora despejar a água fervendo que eu falei. Então deixa eu recapitular aqui, você vai picar 5 folhas de maracujá picadinhas e colocar na xícara mais uma colher de sopa de camomila, colocar a água fervendo em cima, vai abafar, deixar por 10 minutos e está pronto o seu chá. Para que serve esse chá? Esse chá é interessante para você melhorar o seu sono. Esse chá é interessante para você acalmar, você que anda muito estressado, muito nervoso, muito agitado. Você que demora a pegar no sono ou quem sabe você nos últimos dias está tendo aí um humor muito mal, você está mal humorado. Esse cházinho é muito interessante para ajudar você a melhorar esse quadro que eu estou falando para você. O cházinho sempre foi usado, o pessoal da Europa, por exemplo, usa muitos chás. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, se usa muito chá, tinha até aquele momento especial do chá. E realmente nós temos muitas plantas medicinais que são interessantíssimas para vários problemas de saúde, corriqueiros do nosso dia a dia. Você pode, quem sabe, acrescentar a esse mesmo chá que eu falei para você, algumas folhinhas de erva cidreira. Duas, três folhinhas picadinhas de erva cidreira também, que vai melhorar, vai potencializar esse cházinho que eu acabei de falar para você. Plantas medicinais sempre foram usadas. Sempre foram usadas, desde a camomila, que é um dos mais simples usados corriqueiramente ao longo dos anos, até os chás mais desconhecidos e que a ciência vem demonstrando hoje que tem substâncias, compostos fitoquímicos que realmente são muito interessantes para a nossa saúde. Se você quiser aprender a fundo sobre plantas medicinais, eu posso indicar para você o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Olha, não é só a fitoterapia não, tá? Não é só as plantas medicinais. Nesse curso você vai aprender mais de 20 disciplinas. Uma delas são as plantas medicinais. Você também tem os óleos essenciais, a aromaterapia. Você tem também dietoterapia. Você vai aprender a trabalhar com vitaminas e minerais. Você vai aprender a usar os alimentos que pouca gente usa e que a gente sabe que é rico em nutrientes. Você vai aprender nesse curso radiestesia, auriculoterapia, iridologia. Todas essas são disciplinas do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Terapia Orto Molecular também é uma das disciplinas desse curso. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, usando terapias complementares, alternativas, essa é a sua oportunidade. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender tudo isso que eu acabei de falar para você e muito mais. É muito conhecimento. E você sabe, conhecimento é poder. Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, porque a naturopatia é uma profissão. Você vai poder ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, quem sabe se tornar um palestrante, um coach na área da saúde natural. Todas essas são possibilidades. E no final desse curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Você que já é um profissional da área da saúde e quer colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. Para você que não tem nenhuma formação acadêmica, nenhum curso superior, também não tem problema, porque esse curso é um curso de extensão acadêmica. Você pode fazer esse curso e trabalhar na área da saúde natural. Essa é a sua oportunidade, tá? As aulas são online. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone ou seu computador para acessar as aulas. E além disso, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida para você. Fica muito interessante para você entrar em contato, para você dialogar, para você tirar as suas dúvidas aí com o seu professor. E lembrando que os professores da nossa instituição são professores altamente qualificados. E para você que já se aposentou, está aí sem fazer muita coisa, está procurando algo novo para fazer, essa é uma boa alternativa para você. Lembrando que a gente, depois que passa dos 40, dos 50, a gente precisa mais ainda entender sobre saúde. Porque as enfermidades, elas aparecem na maioria das vezes, depois que a gente já está envelhecendo. E se você entender sobre tudo isso que eu estou falando, sobre as terapias naturais, você vai promover a sua própria saúde. Você vai poder cuidar de você mesmo. E além disso, você vai poder cuidar de outras pessoas, exercendo a profissão de naturopata. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Daqui a dois anos, você já vai estar aí com o seu certificado em mãos e podendo atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata.